A Friendship Force International foi lançada durante uma cerimônia na Casa Branca, em Washington, no dia 1º de março de 1977, com aprovação e suporte do presidente Jimmy Carter. Rosaline Carter foi nomeada presidente de honra. A ideia nasceu da imaginação do Amy Smith, idealista e visionário, que sabia do poder da amizade para vencer os preconceitos de cultura, cor, língua e religião. Hoje, a Friendship Force International é uma organização mundial com associações locais, também conhecidas como clubes, em mais de 350 cidades e 60 países. A missão da Friendship Force promoveu o entendimento universal, rompendo as barreiras que separam os povos. A cada ano, mais de 5 mil embaixadores cidadãos viajam com a FFI, mudando a maneira como vem o mundo, sempre direcionados por nosso lema. Conheça outros países, conheça outros países, por dentro, como cidadãos temporários. Entenda a cultura desses países em profundidade, compartilhando o dia a dia da família anfitriã. E, afinal, participe de projetos humanitários, educacionais e ecológicos ao redor do mundo, oferecidos pela FFI para servir o nosso planeta. Mas a oportunidade de conviver com a família, de ser mais que um mero turista, é a experiência registrada das viagens com a Friendship Force International. O Wayne Smith, que começou a Friendship Force, sempre disse que a melhor maneira de conhecer as pessoas é colocar seus pés debaixo da mesa. E eu acho que isso realmente faz uma diferença. E a experiência pessoalmente adiciona muito para a viagem. Isso é o que fez a Friendship Force tão sucesso. FFI tem causado uma profunda diferença no mundo. Seu trabalho tem sido reconhecido como a nomeação para o Prêmio Nobel da Paz. Mais de um milhão de pessoas em 60 países têm participado como anfitriões ou embaixadores cidadãos. Pessoas com a paixão e coragem de ir para áreas difíceis do mundo em nome da amizade. É um poderoso legado e uma poderosa oportunidade. No início dos anos 80, a Friendship Force ultrapassou a cortina de ferro com intercâmbios entre a União Soviética e os Estados Unidos. Desse passado extraordinário, nós caminhamos para um futuro vitalmente importante. O mundo problemático de hoje tem deixado muitos países famintos pela mão de um amigo. O futuro da FFI depende do fortalecimento de laços para os destinos familiares e a extensão de uma mão amiga para um novo amigo. Em Marrocos, Israel, Jordânia, China, África do Sul e Vietnã. E especialmente para os amigos no mundo muçulmano. Ex-Embaixador das Nações Unidas, Andrew Young, está no Conselho Internacional de Diretores da Friendship Force Internacional. Muitos lugares que são desconhecidos e assustantes. E, ainda, você vai. E, como resultado de você ir, você construa novos relacionamentos com as pessoas que, eu acho, contribuem para mudar o mundo em que nós vivemos. Mudando a maneira de você ver o mundo começa com Olá, começa com Entre, começa com você. Mais do que nunca, precisamos da força da amizade para trabalhar no mundo. Amizade, uma palavra comum, mas uma palavra que pode mudar estranhos em amigos, com um aperto de mãos e um sorriso. Uma palavra poderosa o suficiente para mudar o mundo. Uma organização dedicada para fazer acontecer. Friendship Force Internacional. Estamos mudando o mundo. Um amigo de cada vez.